Tudo jovem. Tá cheio aqui atrás. Faz! Você. Faz! Costuma-se ler nas revistas de fofoca que os atores, as atrizes, no começo da carreira, eles passam pro famosíssimo teste do sofá. E eu queria saber se você já passou por esse teste. Então, olha aqui, minha filha, o negócio, a gente é sempre comissado, principalmente sendo boa, Zuda. Você tem uma boa bunda. Você dá um bocadinho de... Porque a gente tem que fazer charme pro cara que tá comandando. A gente sempre faz um charme, mas eu sei que eu também fiz charme. Um me convidou. Um falou ali, eu arranjo o contato pra você no teatro recreio. Se você trepar comigo. Falei, caramba, eu tenho que aguentar esse cara. Eu gostava dele, mas não pra trepar. Eu digo, tá bem, fechado. Fechado. Aí ele foi arranjar. Arranjou, me deu notícia. Eu fui lá, falei com ele. E ele, como é, como é, calma, cara, que eu tô no fecheio, cara. Mas a gente passa, mas a gente pode sair fora. E também pode dar uma vezinha, não custa nada. Mas caso você recusasse, daí o contrato não ia ter mais? Se não te violentar, se não te violentar, se você não sentir, não sentir segura, não vai, o cara, embroma ele. Você diz, ih, tô incomodada. Eles não gostam. Eles não gostam de incômodo. Eles não gostam. Eu gostaria de saber se você toparia um convite de posar nua para um nu artístico. Mas não tem nem dúvida, cara. Posar nua é só o dinheiro. Se ele me oferecer, se ele me oferecer uma nota, você acha que eu sou idiota? Agora, vem me oferecer me filuquice, eu não aceito. E olha, vou te dizer, eu tirei um retrato. Só com o rego. Meu rego é lindo. Você, o que você acha do...